Cuidando de si para cuidar dos outros Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária 177. Se você quiser saber dos links e recados que eu tenho para te dar, é só ir aqui na descrição desse podcast e para ouvir todos os episódios anteriores do podcast, é só acessar o site sobrebudismo.com.br E hoje eu vou trazer aqui um ensinamento do Chinaham, que é muito bonito, e ele começa assim. Você tem dois jardins, o seu próprio jardim e o do seu amado. Primeiro, você tem que cuidar do seu próprio jardim e dominar a arte da jardinagem. Em cada um de nós há flores e também há lixo. O lixo é a raiva, medo, discriminação e ciúme dentro de nós. Se você regar o lixo, você vai reforçar as sementes negativas. Se você regar as flores de compaixão, compreensão e amor, você irá reforçar as sementes positivas. O que você quiser fazer crescer depende de você. Se você não souber como regar o seu próprio jardim, então não terá sabedoria suficiente para ajudar a regar as flores no jardim do outro ou da pessoa que você ama. Aqui ele está usando o termo amado, mas é as pessoas que você ama. E ele continua. Ao cultivar seu próprio jardim bem, você também o ajuda a cultivar o seu jardim. Ou seja, você cultivando o seu próprio jardim, você ajuda o outro a cultivar o próprio jardim dele. Também, mesmo uma semana de prática pode fazer uma grande diferença. Você é inteligente, o suficiente para fazer o trabalho. Você precisa tomar o controle da situação e não permitir perder o controle. Você pode fazê-lo. Cada vez que você pratica andando conscientemente, investindo o corpo e a mente em cada etapa, você está no controle da situação. Cada vez que você inspira e sabe que você está inspirando, cada vez que você expira e sorri para a sua expiração, você é você mesmo. Você é seu próprio mestre. E você é o jardineiro em seu próprio jardim. Estamos confiando em você para cuidar bem do seu jardim, de modo que você possa ajudar o seu amado para cuidar do dele também. Quando você conseguiu com você mesmo e com o seu amado ou amada, você se torna uma sanga, uma comunidade de pessoas e agora você pode ser um refúgio para uma terceira pessoa e em seguida para a quarta e assim por diante. Desta forma, a sanga, sanga aqui, é só para explicar, é a palavra que significa uma comunidade de praticantes, de amigos espirituais. A quarta e assim por diante. Desta forma, a sanga irá crescer. A compreensão mútua entre você e seu amado ou sua amada. Quando a compreensão mútua está lá e a comunicação é boa, então a felicidade é possível e vocês dois podem se tornar um refúgio um para o outro. Se você tem um relacionamento difícil e você quer fazer as pazes com a outra pessoa, você tem que ir se voltar para si mesmo. Você tem que ir para o seu jardim e cultivar as flores de paz, compaixão, compreensão e alegria. Só depois você pode ir para o seu parceiro e ser paciente e compassivo. Então, olha que interessante. Primeiro, a gente vai cultivar tudo que for bom, positivo e todas as nossas qualidades internas. A gente vai cuidar disso. Mas não é de uma forma egoísta, porque as pessoas olham até esse ponto e param. Ah, então eu vou olhar só para mim, eu vou me amar, só eu que importo. Não é assim. Você primeiro cuida de si e aí você continua para ter a capacidade de cuidar dos outros. Aí sua vida vai ter significativo. Se você é daquelas pessoas que falam ah, eu tenho que cuidar primeiro de mim e para aí, você vai sofrer, porque isso é egoísmo. Isso aí não é cuidado. É um egoísmo, um autocentramento. E aí você não pode parar aí. Você tem que falar, pô, eu vou cuidar de mim, vou me colocar em primeiro lugar. Para quê? Para eu ter essa capacidade de ajudar os outros, de contribuir para a felicidade dos outros. E aí ele continua. Quando casamos ou nos comprometemos com outra pessoa, fazemos uma promessa de crescer juntos, partilhando o fruto e o progresso da prática. É nossa responsabilidade cuidar um do outro. Toda vez que a outra pessoa faz alguma coisa no sentido de mudança e crescimento, devemos mostrar o nosso apreço. Se você está com seu parceiro por alguns anos, você pode ter a impressão de que você sabe tudo sobre essa pessoa, mas não é assim. Os cientistas podem estudar uma partícula de poeira durante anos e eles ainda não entendem tudo sobre ela. Se uma partícula de poeira é tão complexa, como você pode saber tudo sobre a outra pessoa? Seu parceiro precisa de sua atenção e sua rega de suas sementes positivas. Ou seja, a gente precisa dar atenção e cultivar também nosso parceiro. Sem essa atenção, seu relacionamento vai murchar. Temos que aprender a arte da felicidade, de criar felicidade. Se durante a sua infância você viu seus pais fazerem coisas que criaram a felicidade na família, você já sabe o que fazer. Mas muitos de nós não tiveram esses modelos e não sabem o que fazer. O problema não é o de ser certo ou errado, mas de ser mais ou menos hábil, habilidoso. Viver juntos é uma arte. Mesmo com muita boa vontade, você ainda pode fazer a outra pessoa muito infeliz. A substância da arte de fazer os outros felizes é a plena consciência. Quando você está consciente, você é mais habilidoso. Você e seu parceiro tem cada um um jardim para molhar, mas os dois jardins estão conectados. Nós temos duas mãos e temos nomes para elas, mão direita e mão esquerda. Você já viu as duas mãos lutando entre si? Eu nunca vi isso. Toda vez que meu dedo se machuca, noto que a minha mão direita vem naturalmente ajudar a minha mão esquerda. portanto, deve haver algo como amor no corpo. Deve haver algo como amor no corpo. Às vezes, elas ajudam uma a outra. Às vezes, cada uma delas age separadamente, mas elas nunca lutam. Minha mão direita convida o sino, escreve livros, faz caligrafia e derrama chá. Mas minha mão direita não parece ter orgulho disso. Ela não olha para baixo sobre a mão esquerda para dizer, ó mão esquerda, você não serve para nada. Todos os poemas, eu os escrevi. Toda a caligrafia em alemão, francês e inglês, eu fiz tudo. Você é inútil. Você não serve para nada. A mão direita nunca sofreu do complexo de orgulho. A mão esquerda nunca sofreu do complexo de indignidade. É maravilhoso. Quando a mão direita tem um problema, a mão esquerda vem de imediato. A mão direita nunca diz, você tem que me pagar. Eu sempre venho para ajudá-lo. Você me deve. Nossa, olha como é profundo. Quando um mestre tem consciência, plena consciência, tem realização disso. Porque aqui você já percebe que o Tina Han, ele é um grande mestre, é um dos grandes mestres do nosso século. Um dos grandes, grandes mesmo. Por todo o trabalho que ele faz, ele ainda é vivo, mas bem velhinho. E como, assim, você já parou para pensar nisso, sobre as mãos? Nessa união, nesse cuidado, nesse amor que uma mão tem por outra? É claro, as mãos somos nós. é a nossa mente que controla elas. E nós temos esse carinho e esse amor em relação ao cuidado do nosso corpo, das nossas mãos. Então, a gente tem que ter bom senso. Eu gosto sempre de deixar as coisas bem claras, porque tem pessoas que depois podem pensar, mas minha mão não pensa, minha mão isso, minha mão aquilo. Então, tenha um pouquinho de discernimento e paciência consigo mesmo. Porque essa falta de paciência não é com o podcast, não é comigo, é com você mesmo. Então, tenha um pouco de paciência com você e tenha discernimento para entender que ele está dando um exemplo de cuidado que nós temos com o nosso próprio corpo. É a mesma coisa quando você machuca alguma parte do teu corpo. Uma parte que está cuidando, tipo a mão, quando você coloca na hora que você bate, você tenta passar um remédio, você tenta curar o seu corpo. Então, tenha um amor rolando assim no corpo. Então, ele está dando esse exemplo. E é tão bonito ver quanta simplicidade, mas quanta profundidade tem nessas palavras e nesse cuidado, nesse olhar, desse exemplo. Então, eu achei até bonitinho no final desse parágrafo. A mão direita nunca diz, você tem que me pagar, eu sempre venho para ajudar, você me deve. que é isso que acontece um companheiro, quem aí, atire a primeira pedra quem já se relacionou de uma forma pessoal, íntima com alguém e não falou isso. Todos nós já falamos de alguma forma, já tivemos esse descuidado com o outro, de jogar na cara. Nós sabemos como é que são os relacionamentos em geral. e é bonito ele vir trazer esses exemplos. Ele continua, quando você pode ver o seu parceiro não como separado de você, não melhor ou pior, ou mesmo igual a você, então você tem a sabedoria da não discriminação. Nós vemos a felicidade dos outros como nossa felicidade, o seu sofrimento como o nosso sofrimento. Olhe para sua mão, os dedos são como cinco irmãos e irmãs da mesma família. Suponha que nós somos uma família de cinco. Se você se lembrar de que se uma pessoa sofre, todos sofrem, você tem a sabedoria de não discriminação. Se a outra pessoa está feliz, você também está feliz. A felicidade não é uma questão individual. Então, que rico, que bonito esse cuidado que ele tem de expor, te narrando os mestres que escrevem de uma forma mais poética e ele traz uma coisa para os ensinamentos, tanto quando ele vai falar dos ensinamentos do Buda diretamente, isso é o Dharma, o que ele está falando, de uma forma muito bonita e prática e real. Mas quando ele fala especificamente de algum ensinamento do Buda, é tão bonito que ele também traz o Buda como um humano, como uma pessoa bem humana como nós, que tinham as questões humanas também para serem resolvidas antes de se realizar como Buda, é claro. Então, é tão bonito assim, ele traz esses aspectos humanos, por quê? Por que ele consegue fazer isso? Porque ele cultivou no jardim interno dele a humanidade, o amor, a compaixão, a sabedoria, que é tudo que ele expressa, ele escreve tudo que está dentro dele. e a gente pode aprender muito com esses mestres, tanto Dalai Lama, Sociantidade Dalai Lama, Sociantidade Galandrupa, Giala do Campo, Tinaham, Jetsuma Tenzin Palmo, todos os mestres que eu trago aqui são mestres muito especiais para mim. É claro, nós temos afinidades com determinadas coisas, determinados assuntos, determinadas escolas, determinados mestres, metodologias, e eu naturalmente vou trazer a partir dos mestres que mais tocam o meu coração e que também ajudam as pessoas, você que está ouvindo. Então, como que a gente poderia trazer esse ensinamento para uma coisa prática? O que a gente poderia fazer para trazer isso para a prática? Aplicar esse cuidado interno para poder cuidar do outro fora. Então, se compreender mais, se aceitar um pouco mais, aceitar as próprias falhas, as emoções negativas, acolher tudo isso e ser bom com você mesmo, ser bom para você mesmo, cultivar tudo de bom dentro de você, ter paciência consigo, porque quando a gente tem paciência com a gente mesmo, quando a gente se ama, quando a gente tem um cuidado com o nosso corpo, a nossa mente, nossas emoções, que é o que os mestres ensinam a gente a fazer, a gente vai expressar tudo isso. Então, a sugestão para você praticar, baseado nesses ensinamentos desse grande mestre, Tina Han, tenha mais cuidado consigo, mais paciência, mais amor, mais carinho, porque aí você vai expressar tudo isso para os outros. se você é impaciente com os outros, se você não ouve os outros, se você trata os outros mal, você faz tudo isso com você. Eu tenho certeza absoluta, começa a olhar para isso. Eu, quando eu parei para perceber isso, eu falei, caramba, eu não estou ouvindo os outros, é porque eu não estava me ouvindo, não estava ouvindo o meu corpo, minha mente. Então, isso é muito especial, começar a ter essa consciência. Então, aspiro que isso te ajude de verdade, que esses ensinamentos que não são meus, são dos mestres, do Buda, das mestras, do Budismo, te ajudem de verdade. Gratidão. Até o próximo podcast Iluminação Diária. Iluminação Diária. Iluminação Diária. Iluminação Diária. Iluminação Diária. Iluminação Diária.